Eu tenho um atitude que demonstrei que o mundo abandonei o saco para fazer bom de plesia se batemos na loa. Eu não agradeço com muita atenção, mas quando há que contar para que o mundo tem feito a pena, mas porque a pena não tem ganhado, tem feito a não mudar de condição. Não tem se poter a pena pensar, já é bom dizer que o mundo tem feito o que é mal. Eu não agradeço com muita tristeza, que é operada em nós, através do bom dizer. O que é bom dizer? 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 O que é objetivo? O que é bom dizer? O que é bom dizer? No outro mundo é bom dizer. Ao mesmo tempo, o perigo é que se tornou qualquer coisa com a fé, se tornou uma fé com a fé espécie, se tornou uma fé com a fé ou a fé de amor. abandonei tudo o que você tem que ter fé que é mal. Se o som é um mundo que achou que é bom dizer pra vocês, que é sempre que a gente tem que ter que ser, mas que eles conseguem uma relação intimida, você tem que ter que ter fé que é mal, não pode ser, ou que você tem que ter fé que é mal, não pode ser. Isso é um tristez, sem te expriar banu lá no sonjei se não ter fé, não passei é um bagalho que não dizia ah, não sabe ter fé eu dizia, ah, pelo mundo que diz ah, não sabe ter fé, não sabe ter fé mas lá no chaxei sem te expriar se ele mesmo que banu tristeça por não ter caro de panci não senti no ontem não senti o ontem por se não ter fé que mal não passei, devam se sem te expriar, devam les homens devam não mesmo lhe não vai passar lhe não passei na etapa essa não senti o tristez mas ele bando solução do tristez que solução? lá joa que só tinha que vinha lhe não batizou lhe não lave não se tupeche no iosso passei no, lhe não anterer passei no lhe não anterer passei no lhe não anterer sabe no que é a convicção que é no delivery na senha se eu puder te saber não dizer que atitude que eu demonstrei o mundo abandonei o sacrifício bando pra visa essa é a bateme na loa leo vreement bateizendo no iosso et abandono esse para ser nandolo, para falar sobre o batismo. Porque se batemos por repontância, é um timone que paga inconsciência sobre o peixe, sobre o repontância, que é esse o batismo. Mas para falar sobre o batismo bíblico, batemos quando não foi emissão nandolo, quando é que se reconhece o peixe e o e abandone tudo o peixe e o. Anto Cássio, para ser nandolo, para abandonar o peixe, ou só o mesmo, um pouco batizando nandolo, para ser nandolo e batizando nandolo. E se é necessário, eu retornei batizando tudo o bom ver. Mas que batemos que tudo o bom ver se é batemos que o abandonei o peixe e parei tudo o nandolo. Que tem tristeza sem te expriar a baú por repontância lá, a legis que a pastela é a igreja lá, para lhe batizando nandolo. E para uma decisão, não sei lá, lhe eu plongeu nandolo, passeu a tudo o que teve queimado, vai morrer, vai enterrer nandolo. Lhe eu levei campeão com o vai recomeçar uma vida nhe financeira. Essa são bagagem vai lá para o mesmo que desceu nandolo, mas o para morrer, o para abandonar o peixe, o para que teça que para fazer o bom de plesia, culpa o mesmo que pôcou batizando nandolo. se o que é que o recebo abatemos o ap delevrei. Essa é uma condição para o recebo abatemos na santa espria. Primeiro abatemos nandolo, apressar, abatemos na santa espria. Cunha lá, pofite mamã, laprieça, pofite, refletir, se o saca passeável. Essa que ganha um bagagem santa espria a montreu, essa que ganha um bagagem que santa espria a pféu, santa espria por venire esse vale repantance mesmo pouco fé aném, que salva a fé. Vamos mandar, vamos dizer, o balfor, por igreja se te assomçar e pibonel capab palha com pastel por o recebo abatemos na ventejo saio.